No ano passado, 370 mil estudantes começaram um curso superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Foram 215 mil contratos a mais do que em 2011. Juros mais baixos e mais prazo para pagamento estão entre os motivos desse crescimento. É o que você confere agora na reportagem de Priscila Machado. Daiane tem 21 anos e faz faculdade de pedagogia. Ela veio do interior de Minas Gerais para estudar em Brasília. Trabalha durante o dia e frequenta as aulas em uma faculdade particular à noite. Ela é atendida pelo financiamento estudantil, o FIES, e conta que não teria condições de pagar pelo ensino cerca de 600 reais ao mês. Representa muito para mim porque foi financiado 100%. De forma nenhuma eu consegui pagar tudo. Pelo FIES, o estudante pode financiar até 100% do valor das mensalidades e só começar a pagar 18 meses depois da formatura. Atualmente, mais de 760 mil estudantes são atendidos pelo financiamento estudantil. E a expectativa é que até o fim de 2013 sejam assinados 400 mil novos contratos. Nos últimos dois anos, mudanças como a queda da taxa de juros de 9% para 3,4% e a ampliação do prazo para pagamento fizeram com que aumentasse o número de estudantes com acesso ao financiamento estudantil. O FIES passou por uma transformação em termos de gestão, não só com a mudança profunda nas condições de financiamento, seja a redução da taxa de juros, o prazo de amortização, carência do financiamento, mas também em relação ao fluxo de atendimento dos estudantes, que passou a ser fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, qualquer estudante pode solicitar o financiamento, junto ao Ministério da Educação e depois junto aos agentes financeiros, como o Banco do Brasil. E a partir daí, então, tem uma facilidade maior no acesso ao crédito estudantil. Um balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Banco do Brasil mostra que em dois anos atuando como agente financeiro do FIES, o banco alcançou 10 bilhões de reais em operações e 315 mil contratos. A Caixa Econômica Federal também atua como operadora do FIES. Mais informações sobre como conseguir o financiamento estão no site do Ministério da Educação.